Meu povo, tô passando aqui pra dar um oizinho pra vocês, porque quem vai dominar o vídeo de hoje não vai ser eu, infelizmente, vai ser a minha namorada. Então eu tô passando aqui pra dar um oizinho só pra, sei lá, só pra marcar presença, ok? E é isso aí, espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se inscrevam muito no canal se vocês forem novos, tá bom? E fiquem sabendo que vocês são muito bem-vindos, viu? E eu também espero que vocês gostem da minha namorada, né? Falem aí nos comentários se vocês acharam ela bonita, se vocês acharam ela o cão. Comentem se quiserem ela mais vezes, ok? E é isso, me sigam lá no meu Instagram, porque meus stories, ó, são boca de confusão, viu? Gente, sabe aquela gaveta que eu falei pra vocês da minha pômoda que descolou? Então eu tô com vontade de jogar ela da escada, e é o que eu vou fazer agora. Esse aqui também, ó. Primeiro link aí da descrição. Começando a galera, a festa vem... Esse rabo espichado aí, certeza que tá no cio. Hello! Eu, hein? Que garota estúpida! Sou estúpida! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Como é que vocês são? Vocês estão bem? Eu estou assim... Na verdade, eu já tive dias melhores, mas dá pra enganar, vai. Eu não quero ninguém me escurrachando aí nos comentários, falando que eu tô parecendo um espanador de pó. Ai, tá parecendo uma vassoura ambulante. Isso todo mundo já tá vendo, porque ninguém é cego. Então, por favor, não vamos praticar o bullying, tá? E o que que vai ter no vídeo de hoje, galera? Como vocês não são sonsos, assim como eu... Já... Hoje vai ter vídeo do meu material escolar de 2020. Afi, não sei por que que eu tô trazendo esse vídeo. Além do mais, minha agenda tá lotadíssima de trabalho pra fazer. Eu só trouxe esse vídeo porque vocês pediram muito e, além, voltaram na enquete. Vocês querem o vídeo do material da Cleisa? Todo mundo votou que sim, então aqui estou. Ai, o que que você quer? Que rapaz... Ah, vai pra bosta, oxe. Inchando o saco dos outros. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de estudar, entendeu? Eu falo mesmo, não gosto. E outra coisa, eu estudo por opção, por hobby, sabe? Porque meu pai, ele é um dos caras mais ricos do mundo. Ele pode sustentar a minha era, tá entendendo? A era dos meus filhos e a era dos meus bisnetos. Então, assim, eu só estudo porque eu quero mesmo... É um passatempo estudar pra mim, tá me entendendo? O vídeo do material escolar do meu namorado, ele já gravou o dele, tá entendendo? Ele já teve a oportunidade dele e agora sou eu. Por isso que eu estou aparecendo no vídeo de hoje. E pra quem não assistiu o material dele, corre aqui nos cards, tá me entendendo? E é nóis. Gente, esse colar que eu comprei, 12 mil conto na Dutty Gabana. Tá corroendo tudo o meu pescoço. Certeza que é falso, mas não tem problema porque 12 mil reais pra mim não faz diferença. Cleisa, para de falar essas coisas, você tá sendo muito esnobe. Alguém te chamou no vídeo? Alguém te chamou na conversa? Cala sua boca, garoto. Esnobe seu caramba. A pessoa fala bota. Você vai lá! Ah, não tem problema, eu compro outro. Eu tenho dinheiro, sabe? Eu já acabei a escola, galera. Tô fazendo faculdade, eu tô prestando moda, que é tudo que eu amo nessa vida. Moda e andar toda desleixada por quê? E você tá se intrometendo aqui por quê? Ninguém te chamou não, pescoção. Enfim, galera, foquem aqui em mim, tá bom? Hoje eu que sou a estrela do vídeo e é nóis. Daqui a algumas semanas eu tô voltando aqui no canal pra ensinar vocês meio que pra arrasar no Volta às Aulas, tá bom? Não sei nem por que eu vou pedir, porque vocês já deviam ter feito, deixando seu likezinho por mim, pela minha beleza. O que você quer, ô imundiça? Se inscrever no canal desse pé rapado aqui pra ele chegar a 2 milhões esse ano. E me seguir lá no meu Instagram, porque a gente tá rumo a 150 mil. É aqui, ó. Arroba, underline, Cleisa. E tamo junto. E hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês o meu material novo barra usado, tá entendendo? Porque é igual eu falei pra vocês, eu não gosto de escola, pra que que eu vou gastar meu dinheiro comprando as coisas pra escola? Então, depois que eu comecei a ficar rica, eu comecei a poupar de gastar o meu dinheiro. Então, eu fiquei rica já faz o quê? Uns 5, 4 anos? Então, desde 5 a 4 anos que eu uso as minhas coisas repetidas, tá? Ai, Cleisa, suas coisas devem estar o puro retalho. O puro retalho das coisas é de quem? Das minhas coisas dessas coisas. É porque, assim, gente, eu parei de gastar dinheiro com futilidade, entendeu? Eu gasto dinheiro indo pra fora, comprando bolsas caréssimas, enfim. Como eu tô numa faculdade, faculdade é uma coisa mais séria. Não exige canetinha, lápis de cor, essas coisas aí. Existem outras coisas a mais que eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo. Nossa, ai, quem é? Que que você quer? Já comenta aí embaixo se vocês gostaram do meu material escolar, tá entendendo? Pra que ano vocês estão indo? Porque eu sou muito curiosa. Então, vamos começando pela bolsa. Minha bolsa, ela é super discreta, galera. Ela é da Chanel. Olha que linda. Eu paguei o quê? Uns 2 mil dólares. Eu não lembro muito o preço certinho dela, mas eu comprei quando fui pra Boston. E, gente, ela é maravilhosa. Super espaçosa. De horraça que me estressa. Já chamaram minha atenção um monte de vezes, galera. Só de lembrar, eu tenho vontade de chorar. Porque eu não posso nem me maquiar. Não posso fazer uma chapinha no meu cabelo que os professores vêm me encher o saco. Ai, porque você tá numa sala de aula que você não pode fazer, que não sei o quê, não sei o quê. Eu simplesmente olhei. Ah, é? E você é minha mãe, por acaso? Me levaram pra coordenadora. Beleza, você acha que você tá na onde? Aqui não é a sua casa pra você fazer o que você bem entender. E eu só encarando ela assim, eu... Pois não, minha querida. Você é o Papa? O Pedro Álvaro Escrabal? Rainha Elizabeth? Ou você é o super-homem? Porque pra mim tá mais pra Fiona. Vamos começar pelo caderno, galera. Eu falei pra vocês que meu pai, ele é um dos mais ricos do mundo. E um dos objetivos dele ser rico, ele tem uma fábrica de fabricar caderno. Então, ela, acho que eu fui lá e falei. Ai, dá pra você fazer um caderno com a minha estampa? Ele falou que não, porque senão as vendas iam decadência. Aí eu olhei pra cara dele e falei que eu não tinha entendido. Aí depois ele falou que ficou com dó de mim e vai fazer. Pois aqui está, galera, o meu caderno. Olha como eu fiquei belíssima. Ó, tem tudo a ver comigo, não tem? Olha só. Ó, quantas matérias é? Ai, não fala. Inclusive, é uma coisa que eu tenho que situar o meu pai. Porque aquele povo que trabalha na empresa dele, bando de gente competente, não sabe nem colocar o tanto de matéria que tem atrás do caderno. Esses dias eu cheguei neles e falei assim, olha aqui, meu querido. Eu não sei quantas folhas que tem. Ai, vocês acreditam que eles chegaram em mim e falaram assim? Ai, minha senhora, a gente sabe quantas matérias tem. Fiquei nervosa, logicamente, mas vocês sabem que eu não sou uma mulher de briga, né? Porque eu tenho classe, sou rica, sou fina. Meu outro caderno é esse daqui, gente. Adoro rosa, apaixonada por rosa. O meu estojo, ele é bem humildizinho, tá? Não quero ninguém escorraçando ele, por favor. Ele é humildizinho, mas ele tem um bom coração. Aqui está meu estojo, galera. Olha, ele está bem arrebentado, todo fuleiro, velho. Falei pra vocês que eu não vou ficar gastando dinheiro comprando estojo, não, porque eu não gosto de estudar. Tem lápis de cor, mesmo que na faculdade não exija, mas eu tenho. Porque eu falei pra vocês que eu só estou utilizando as coisas. Então, todo ano, eu não tenho a preocupação, ai, o que eu vou comprar? Eu pego as coisas do ano passado, soco na bolsa e vou pra faculdade. E tenho essa caneta azul, galera, que é a única que eu tenho que eu falei pra vocês que chegar na faculdade, os professores mais falam do que escrevem. Então, não tem porquê eu ficar levando um monte de caneta. Afinal, eu chego lá, o povo me rouba tudo. Vocês acham que é só na escola o que o povo passa a mão? Não se iludam, hein? Qualquer lugar que o povo passa a mão nas suas coisas. Vai todo mundo assistir esse vídeo, ficar só obcecando as coisas que eu tenho pra chegar no volta das aulas, todo mundo saber o que eu tenho pra passar a mão. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou levar pra escola, no meu dia a dia. E é isso. Vocês sabem que eu morro de sede, então eu não poderia deixar de levar minha garrafinha, gente, de água. Essa daqui é a Dora Aventureira e essa daqui é a... é a Bu, dos monstros S.A., sabe? é ela. Gente, sabe uma coisa que tá me deixando super magra, maravilhosa? Eu pego a garrafinha, abro, deixo no bico do telhado. Aí vem água com terra, com lama, com bicho, com fungo, com dengue, ó. Magríssima. Mas assim, eu não recomendo pra vocês porque isso foi indicação do meu dermatologista, entendeu? O que mais? Ó, meninas, essa é pra vocês, tá bom? Tô levando aqui quatro modos, porque às vezes a chinchila resolve dar um ar da graça, né? Eu já tô prevenida. E também não poderia faltar um gilete, né, galera? Que às vezes eu quero dar uma paradinha na anha, aí já tem aqui comigo. Uma muda de roupa, né? Porque nunca se sabe quando eu vou cagar nas calças, quando eu vou vomitar em cima de mim. Já nessa ideia de trocar roupa, que não sei o quê, que isso, o quê, que isso, o quê? Tô levando um ferro, né? Porque eu não gosto de andar igual uma desleixada. Gosto das minhas coisas passadinhas, bonitinhas, que não sei o quê. E é isso. Se alguém precisar também, eu aluguel cinco reais cada minuto. Tô levando também uma canga, galera, porque às vezes que dá a hora do intervalo, bate um sol no pátio, minha gente, que eu não respondo por mim. Pego a canga, estendo lá no chão, vou lá na cantina, compro o lanchinho, fica aqui, ó. Sobrozinhando. Eu também tô levando de reserva, galera, desodorante, porque aquele povo da sala fede mais que carniça. E aí eu vou fazer uma caridade, tá entendendo? Eu vou doar esses desodorantes pra quem realmente precisa. Então pra quem precisar, é só chegar na minha mesa pegando, que não vai ter problema que eu tô doando pra vocês, tá bom? E outra coisa. Vou levar um guarda-chuva também, galera, porque quando chove naquela escola, chove mais dentro da sala do que fora da sala. A parede toda cheia de infiltração, cheia de goteira. Fora quando não alaga a sala, eu me sinto no Titanic. E aí as mesas começam a boiar, as cadeiras. Eu pareço a Rose, sabe a Rose? Igualzinha, cabelo, beleza, tudo, gente. E outra coisa, eu vivo a base de chapinha. Se cair uma gota, vum, meu cabelo parece um telhado. Eu fico a própria Hermione, sabe? Aí de Rose, eu vou pra Hermione. É crítico a situação, viu? É crítico. Tô levando essa sacolinha também, pra às vezes se tiver um cocô no chão, eu ir lá e catar e jogar no lixo. Porque eu não tô afim de melar as solas dos meus sapatos caríssimo de merda. Aí, Pedro, mas tem cachorro na sua escola? Não, é de gente mesmo. Aqueles banheiros lá tão em construção, meu filho, desde 1700. Remédio também se dá caganeira, dor de cabeça, tenho aqui, viu? Meu passaporte também eu vou tá levando, tá bom? Porque vai que acontece o caos tô dentro da faculdade, não dá pra voltar pra casa, já pego meu jetinho particular, ó. Nova York. Porque pra quem não sabe, eu sou de Nova York, tá me entendendo? Minha família é toda de lá e é isso. Qualquer coisa é só eu pousar lá, tá tudo certo. Inseticida também pra matar mosquito, porque o que mais tem naquela faculdade é mosquito em vez de pessoa. Aí, direto, tô fazendo uma prova, não consigo me concentrar, tá de quê? A ondulação da gravidade é feita... na minha cabeça, eu não consigo aprender. Tô levando um espelho porque eu não posso esquecer de ver como eu sou bonita. Isso é feio, hein, bicha? Vixi. Óculos de sol, uma touca, vai tio, passa aí um dolly e duas balas, sete belo, vai? Ninguém vai me reconhecer. Porque onde já serviu uma menina rica, eu não tenho dinheiro pra comprar um dolly. Aí vai ficar muito constrangimento pra minha pessoa, né? E ó, galera, coube tudo aqui dentro dessa bolsa e ainda dá pra botar mais coisa. Um videogame, um playstation, uma cadeira, qualquer coisa. Inclusive, eu vou tá vendo uma disponibilidade de uma cadeira portátil, porque as cadeiras girar tudo troncha, eu fico toda torta. Boa! Vou tá vendo disso, galera, porque todas as cadeiras que eu sinto parecem uma gangorra, fica assim, ó. Enfim, galera, tanto estresse que eu passo naquela escola, mas tá tudo certo. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado das coisas que eu comprei pra levar pra escola, das coisas que eu vou usar. Comente aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Um super beijo pra vocês, amo muito vocês, grato por tudo. É nóis, falou, tchau!